Fala galera do YouTube, beleza? Gabriel com vocês em Hogwarts Legacy e nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês alguns combos muito fortes que talvez você não esteja usando aqui em Hogwarts Legacy. Então já manda aquele curtir, se inscreve no canal, bora lá galera. Primeira combinação, eu acho a melhor combinação de feitiços pra você combar aqui no jogo, com certeza você usar Glacios e Diffindo. Essa combinação aqui galera, ela tá dando um dano violento, praticamente aí 4.500 de dano. Lógico que eu tô usando aqui atributos na minha armadura que vai aumentar o dano do Diffindo, mas se você também não usar nenhum atributo lá na sua armadura, isso aqui ainda sim tá dando um dano de 1.000 a 2.000 pontos aí de dano. E se você usar aquela poção máxima que aumenta seu dano, olha só esse dano galera, 7.000 de dano usando Glacios e Diffindo. Agora a segunda combinação muito boa pra você testar também, é você testar o Glacios com Bombarda. Essa combinação também é bem interessante pra vocês usarem, você vai congelar o seu inimigo e vai usar o Bombarda pra explodir ele. É uma combinação realmente também muito forte, recomendo vocês forem colocar atributos na sua armadura pra maximizar o dano. Vocês podem colocar o atributo de concentração, quanto maior o nível, maior vai ser o dano na build. E outra combinação de combo bem legal pra vocês usarem é usar Leviosso com Descendo. Cara, isso aqui dá um dano aí de 1.000, 2.000 e se você usar aquelas poções também pra maximizar o dano, seu dano vai lá pra quase 4.000 pontos de dano galera. É muito da hora usar essas combinações de feitiço, tá aí vocês viram aí 3.700 de dano, é bem interessante vocês brincarem com esses feitiços e ficar combando seus inimigos. Então é interessante pra vocês aí montar duas rodas ali com os feitiços, assim quanto uma roda de feitiço carrega você pode passar pra outra e continuar ali combando seus inimigos com essas magias devastadoras, beleza galera? Se você tiver alguma combinação de combo também aí de magias que vocês estão usando, manda aí nos comentários pra mim pra gente ver como é que tá. Qualquer coisa eu trago aqui no canal, beleza galera? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Gostou? Manda aquele curtir, não é inscrito? Se inscreve aí pra apoiar a gente. Muito obrigado por tudo, fiquem com Deus, valeu e até mais!